ORIANA PARRAIBANHIS Ah, mas... Será que a senhora poderia me explicar como se manda um e-mail? Por que não pede pra minha irmã Heleninha que te ensine? Eu não tenho tempo a perder brincando de professorinha. Então tá bom. Eu vou pedir pra senhorita Helena me ensinar. Bruxa chata. Eu não gosto dela. Se acha tal, que vontade de dar uns bons tabefes pra aprender a não tratar mal as pessoas. Ai, qual era o livro que o papai queria? Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Olha como ficou a minha roupa. Sabe como é difícil tirar mancha de café? Ah, por favor, não exagere. Lavando vai ficar como se nada tivesse caído. Embora, é claro, essa tua roupinha está tão gasta que se lavar com força vai virar um fiapo só. Quer saber? Eu vou te dar o resto do dia livre. Por que não vai pro seu barraco se trocar? Não moro num barraco, moro numa casa. Pra mim dá no mesmo. Já pode ir. Ai, bruxa maldita. Víbora. Tubarão sem dentes. Essa bruxa jogou café em mim de propósito. Acabei com a roupinha esfarrapada. Você acha muito inteligente, a pobre dona. Mas não vou descansar até fazê-la cometer tantos erros que vão botá-la no olho da rua. Estrela? Bom dia. E até amanhã, patrão. Como até amanhã? Você já vai? Faz menos de uma hora que você chegou. Deixa eu te ver, venha pra cá. O que aconteceu com a tua roupa? A sua filha, Sr. Hitoriana, jogou uma xícara de café em mim. Bom, eu imagino que foi um acidente, não foi mesmo? Sim, sim, claro, um acidente. Ela mesma disse pra eu ir pra casa e voltar melhor amanhã. Certo, fez muito bem. Assim como está, não pode trabalhar. Deixa eu te ver, vem. Vem. É uma pena, porque eu não vou poder admirar a tua beleza o resto do dia. Não me diga essas coisas. E é melhor eu ir. Tenho que aproveitar o resto do dia livre pra cuidar da minha mãe. É? E o que tem a tua mãe, Estrela? É que a minha mãe anda meio doente. Quem é a tua mãe? Acho que o senhor não conhece, porque ela quase nunca para aqui na vila. Se quiser algum dinheiro pra cuidar da tua mãe, eu posso adiantar alguns meses do teu salário. Ainda está aqui, Estrela? É, eu já estava indo. Com licença, Sr. Leon. Acabei de saber por telefone que o herdeiro dos Galindes não está no México. E onde está? Em Miami. E onde está? É? Música